Matheus, conta pra gente, o melhor lugar pra comprar óculos solar e óculos de grau é onde? É aqui na Ocularium Ótica do Plaza Avenida. Olha quanta variedade e aqui também tem as melhores marcas, não é isso? E os melhores preços. Esse aqui é o Ray-Ban, o aviador. É isso mesmo, está por apenas 12 vezes de R$ 39,99. Que maravilhoso, agora tem novidade da Ray-Ban também com preço especial, qual que é esse aqui? É o aviador Front Runner por apenas 12 vezes de R$ 29,99. Só 12 de R$ 29,99. Agora eu quero fazer um óculos de grau, quanto que sai a armação? A armação apenas R$ 49,99 pra multifocal, só pra perto e só pra longe. O que você está esperando, o lugar certo pra fazer os seus óculos é aqui na Ocularium Óticas. Estamos aonde, Matheus? Aqui no Plaza Avenida Shopping, no piso 1. O que você está esperando? Vem pra cá. Põe.